Música Oi gente, estou aqui para gravar meu primeiro vídeo para o canal Ele vai ser tipo entre aspas, 10 fatos sobre mim Não sobre mim, né? Coisas que eu gosto e várias perguntas Primeira Qual comida você mais gosta? Lasanha, né? Eu acho que todo mundo gosta de lasanha e tal Você tem quantos anos? Eu tenho 18 anos Qual loucácio você queria ir agora? Eu queria ir muito para a praia, estou precisando Como foi para você criar o canal? Muita gente já tem pedido para mim ter um canal no YouTube e tal Que diz que eu sou uma pessoa muito engraçada e tal Só que hoje resolvi fazer, então esse está sendo o primeiro vídeo do canal Qual música você gosta? Eu gosto muito da música de... deixa eu ver... Ludmilla Amo Ludmilla e também uma agora que saiu com o nome dela, a música é Flash Você está solteiro? Estou, felizmente Qual viagem do seu sonho, não sei o que é fazer Eu queria muito ir para a Disney Amo a Disney Qual série você mais gosta? Eu amo o Isem, terminei Lúcifer e terminei La Casa de Papel, estou anuando La Casa de Papel Qual desenho marcou sua infância? Rei Leão, né? Como vocês... Vocês já assistiram Rei Leão no cinema que saiu o filme? Perfeito, viu? Quem não assistiu ainda recomendo, tá? Perfeito Você já jogou o Free-Fry? Odei o Free-Fry Jogo muito pouco, mas eu não sei jogar, minha gente Quem tiver Free-Fry pode deixar nesse comentário o nome que eu vou chamar para jogar comigo Espero que vocês tenham gostado E foi isso Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha e tudo E também Meu Instagram Para quem quiser me seguir, está aparecendo aqui ao lado Me encanto aqui a produção vai colocar Espero que vocês tenham gostado